Muito boa noite. Se fosse inventada uma escala para medir abalos sísmicos literários, por certo tudo o que Clarice Lispector escreveu atingiria grau máximo. Ela era um terremoto completo, nem sempre com conotações trágicas, embora seja preciso reconhecer que para mergulhar na leitura de Clarice Lispector é necessário um certo preparo psicológico. Com ela não existe meio termo para o leitor. Vencido o primeiro estranhamento, não há como não se render a sua escrita indefinível, mágica, que muitos tomam com certo exagero como feitiçaria. Mistura de prosa, confissão, discursos internos e poesia, Clarice sempre soube resolver os nossos mais secretos medos. Sempre esteve perto da legião estrangeira que se esconde dentro de nós. Os 30 Anos Incríveis de hoje mostram uma histórica entrevista que ela concedeu em 1977 ao jornalista Júlio Lerner. Pouco tempo depois, Clarice Lispector morria e é inevitável dizer que sua palavra continua mais viva do que nunca. Bom proveito. Clarice Lispector, de onde vem esse Lispector? Eu não sei, eu perguntei, é um nome latino, né? E eu perguntei ao meu pai, desde quando havia Lispector na Ucrânia? Ele disse que de gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, 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 perdendo algumas sílabas e se transformando nessa coisa que é, parece uma coisa lis no peito, em latim, flor de lis. Quer dizer, é um nome que, quando aparece, quando eu escrevi o meu primeiro livro, Sérgio Millier, ele era então completamente desconhecido, é claro. Sérgio Millier diz assim, esse escritor de nome desagradável, certamente um pseudônimo, e não era meu nome mesmo. Você chegou a conhecer o Sérgio Millier pessoalmente? Nunca. Porque eu publiquei meu livro e fui embora do Brasil, para viajar, porque eu me casei com um diplomata brasileiro. De modo que eu não conheci, as pessoas que escreveram sobre mim, eu não conheci. Clarice, seu pai fazia o que profissionalmente? Representação de firmas, coisas assim. Quando ele, na verdade, dava, era para coisas de espírito. Há alguém na família Lispector que chegou a escrever alguma coisa? Bom, eu soube ultimamente, para minha enorme surpresa, que minha mãe escrevia. Não publicava, mas escrevia. Eu tenho uma irmã, Elisa Lispector, que escreve romances. E tenho uma irmã chamada Tânia Kaufman, que escreve livros técnicos. Você chegou a ler as coisas que sua mãe escreveu? Não, eu só soube há poucos meses. Mas não teve condições de ler? Não, eu soube a informação de uma tia. Ele sabe que sua mãe fazia um diário e escrevia poesia. E eu fiquei bobo. Em diversas entrevistas que você tem concedido, surge quase que necessariamente a pergunta de como você começou. Quando? Isso é mais conhecido, você começou aos sete anos de idade. Antes dos sete anos, eu já fabulava, já inventava estômago. Por exemplo, eu vivia uma história que não acabava nunca. É muito complicado para explicar essa história. Mas quando eu comecei a ler e escrever, eu comecei a escrever também. Pequenas histórias. Quando a jovem, praticamente adolescente, Clarice Lispector, descobre que realmente é a literatura, aquele campo de criação humana que mais a atrai, a jovem Clarice tem algum objetivo específico ou apenas escrever sem determinar um tipo de público? Apenas escrever. Você poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Desse período, você se lembra do nome de alguma produção? Bom, eu escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Eu já escrevia para revistas, contos, jornais. Eu ia com uma timidez enorme, mas uma timidez de ousada. Eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Eu chegava lá na revista e dizia, eu tenho um conto, se eu quero publicar... Aí eu me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior, que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse, você copiou isso de quem? Eu disse, ninguém, é meu olho. Você traduziu? Eu disse, não. Ele disse, então vou publicar. Era assim, era nessa base. Você publicava essas obras em quais publicações? Ah, não me lembro. Jornais, revistas. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritório? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só suscrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesma, consigo mesma, de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. A sua produção ocorre com frequência? Ou você tem períodos de produzir intensamente? Tem período de produzir intensamente, tem períodos e atos, em que a vida fica intolerável. Esses atos são longos ou não? Dependem, pode ser longos, e eu vegeto nesse período. Ou então eu, para me salvar, me lanço logo em uma outra coisa. Como por exemplo, acabei a novela, estou meio oca, então estou fazendo a história para criança. Como que você explica a Clarice Lispector, voltada para a literatura infantil? Eu não sei, começou com o meu filho, com o meu filho, quando ele tinha seis anos de idade, seis não, cinco, me ordenando que eu escrevesse uma história para ele. Eu escrevi, depois guardei e nunca mais liguei, até que me pediram um livro infantil e eu disse que eu não tinha, inteiramente esquecida daquilo. Era tão pouco literatura para mim, eu não queria usar isso para publicar nada, era para o meu filho. Mas aí, lembrei, bom, tenho sim, então foi publicado. Eu tenho três livros de literatura infantil e estou fazendo o quarto agora. É mais difícil você se comunicar com o adulto ou com a criança? Quando eu me comunico com criança, é fácil, porque eu sou muito maternal. Quando eu comunico com adulto, na verdade, estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né? O adulto é sempre solitário? O adulto é triste e solitário. E a criança? A criança tem a fantasia, solta. A partir de que momento, de acordo com a escritora, o ser humano vai se transformando em triste e solitário? Isso é segredo. Desculpa, não vou responder. A qualquer momento da vida, basta um choque um pouco inesperado. E isso acontece. Mas eu não sou solitária, não. Tenho muitos amigos. E só estou triste hoje porque estou caçada. De modo geral, eu sou alegre. E aí Eu sou a espelda. Eu sou a espelda. E aí Eu sou a espelda. E aí E aí Obrigado.